E aí galera, tudo bom? E galera, é o seguinte, a gente tá aqui Calma, 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 calma Eu tô parando o vídeo aqui Pra saber se você já deixou o like Se você não deixou o like ainda Eu vou fazer um desafio pra ver se você consegue deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, hein? Então vamos lá, eu vou contar até 5 e você tem que fazer tudo isso Então é 1, 2, 3, 4, 5 Acabou o tempo, você conseguiu Deixou o like, se inscreveu, ativou as notificações Comenta aí pra saber E desculpa minha voz tá meio rouca Mas é isso, vamos continuar o vídeo Pra uma batalha de construção Pra ver quem vai construir a escola mais legal de todas Se vai ser a minha escola ou a escola da multi, não é mesmo? É isso aí, meu Deus do céu Quem decide essa batalha são vocês Então comentem aí quem vocês acham que vai ganhar E depois comentem quem vocês acham que ganhou, né? Pra gente saber, ok? E antes de começar essa batalha Eu queria falar que eu tô meio rouca Por isso que minha voz tá meio estranha E eu também queria... Eu posso te imitar se quiser Ah tá, pode continuar Não, não, eu despeço Mas eu sei que minha voz tá estranha Enfim É o seguinte Eu queria mandar um salve pra três pessoas Então um salve pra Rayane Kelly Um salve pro Leonardo Silva E um salve pro Alan Inácio Que me seguiram ou no Twitter ou no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo É só me seguir lá, tá bom? E tá na descrição Tá aqui na minha Facebook aqui embaixo E é isso Vamos lá, multi Se quiser eu posso fazer o vídeo por ti e por mim Aí vai ser mais ou menos assim, ó Nossa, então eu tô construindo aqui Vai, multi, continua Beleza, Ju, pode deixar Ah, é Não se preocupa Eu ainda tô conseguindo falar, né? Se minha garganta não morrer de vez Porque eu já tô com bastante dor Se ela não morrer de vez Aí você faz isso pra mim, tá bom? Tá, pode deixar Ih, eu esqueci de falar uma coisa Você só pode usar blocos verdes pra essa escola E eu só posso usar blocos rosas Que são as nossas coisas favoritas, tá? Só isso mesmo E vamos lá Começa a construir aqui Que eu já quero pegar aqui um bloco Meu Deus Prontinho Prontinho Eu tenho uma pergunta pra você O que? Você gosta de ir pra escola? Eu amo ir pra escola, cara Ir pra escola pra mim é muito legal Porque eu vejo meus amigos Eu estudo Eu faço lição Eu faço tudo Aí eu corrijo e vejo se tá certo Eu já acabei a escola Você acabou a escola Eu já acabei a escola Você acabou a escola Eu já acabei a escola Mas eu tô feliz Eu já sabia Eu só queria te suar Não, mas eu gosto de ir pra escola Da saudade também Eu tenho bastante saudade pra escola Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Carol, o meu vai ficar top 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ai, é Eu quero ver, hein Eu quero ver O nome da minha escola Vai ser a escola da multi É Entendi Muito original, né Super Super A minha escola tá torta Mentira Eu vou mudar de nome Pra qual nome? Mult school Agora é bilíngue a sua escola É isso mesmo Escola bilíngue É, já sabe Agora é só Learn English and Spanish Hum Entendi Qual é a sua matéria Falando nisso na escola? Você gosta de inglês? Gosto Ah, eu também gosto de inglês Mas a sua preferida De todas? É Matéria de Deixa eu ver Deixa eu pensar História Não, história não Nem história minha Que eu menos gosto É, deixa eu pensar É geografia, eu acho Geografia? Geografia ou física? Eu gosto de matemática Mas eu tenho três preferidas Três preferidas É matemática E história e geografia Ui São as três matérias Que eu mais gosto Minhas preferidas De todas Principalmente história Achei muito legal a história Vamos lá Vamos lá Agora Ai, deixa eu botar Ó, vai ficar A minha vai ter um negócio Mó lindo aqui Meu Deus Hum Eu tô curiosa Vai ficar amazing 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 Eu tô curiosa Eu tô curiosa Ó, tô falando até amazing Já, tá vendo, né? Tá bilingue É boa essa escola Já tá até aprendendo Lembra do vídeo Que eu comecei a falar espanhol No vídeo? Verdade Foi legal aquele vídeo, hein? Foi legal Foi o build better Lá, casa de papel O pessoal podia Passar no canal E assistir, né? Ó, viu? Já faz aquele merchandise É, galera A gente postou um vídeo Aí, muito legal Que ela falou espanhol Mas, ó Meu, eu posso falar Eu vou falar inglês Sério? Inglês? Não, tô brincando Aí ninguém vai entender nada Eu sei falar inglês Imagina se a gente Começa a falar inglês Aqui, ninguém vai entender Mais nada Puxa, grila Ainda tem essa, né? Não, não, não Melhor não Melhor a gente continuar Falando português Tem razão Tem razão Espanhol ainda dava pra entender, né? Mas, porque dá pra entender Espanhol é fácil de entender Se agora é inglês Pra quem não sabe É complicado Uhum Aí, vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Olha, eu tô fazendo um negócio Muito complexo Vai demorar um pouquinho Hum Entendi Eu já tô acabando, hein? Brincadeira Brincadeira Não tô acabando Mas Tá indo Tem um treco, né, meu? Cadê? Hum Assim Agora aqui Beleza Eu não gosto de usar esse carpenter Esse que demora muito Porque tem que botar O bloco E depois ainda tem que É Mudar a cor dele Demora demais Realmente é complicado Mas fica bonito também Hum Eu vi você aqui Você não tava espionando não, hein? Não Você não tava espionando não Não Não, eu tô brincando Eu nem vi nada Eu tava só É que eu tenho que ver a minha de longe Entendeu? Aí eu olho pra minha Entendi Entendi É sério? Sendo assim, sim Hum Acredite em mim Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho Aí, beleza Ó Aqui Aqui Assim Beleza Beleza Tô com o sorriso Nossa Pelo amor de Deus Eu não consigo Eu não consigo Colocar direito Essas escadas Assim Hum Pronto Eu acho que não Ah, beleza Eu acho que não Eu acho que minha escola Tá ficando muito legal Sabe o que tá parecendo a minha escola? A escola da Barbie Tudo bom Não tem opção, né? Tem que ser rosa Ah, é verdade Toda rosa Parecendo a tartaruga ninja Tartaruga ninja Ai, meu Deus Viu? Calma aí Assim Ó, eu vou pôr um negocinho aqui em cima Que é pra ficar bem estiloso Bem maravilhoso Beleza Beleza Aqui, beleza Tô acabando a parte de fora Nossa, você tá sensacional Tô acabando a parte de fora só Assim Assim Eu acho que eu tô gostando da minha também Tá muito moderno esse negócio Hum Tá bom Quero ver Tá maravilhoso Ó Maravilhoso Eu já entendi Já Tá lindo demais Ai Eu estou apaixonada pela minha construção Ai Você Você estuda de manhã, né? Falando em escola Vamos falar de escola Você estuda de manhã Estuda de manhã Eu tô estudando de noite agora Mas eu estudava de manhã De noite? Como assim de noite? É É por causa do curso que eu faço Ui Como é que faz isso? Me ensina Ah, é O que você tá falando desse jeito? Eu não sei É porque eu tô É Maluca Que maluca É que o curso de noite é legal Porque daí, tipo Tu já chega em casa e adorme Imagina, tipo É É bom, é bom É porque eu Quando eu estudava de manhã Eu ficava com bastante sono, né? Ah, eu acho melhor Estudar de noite agora É, acho que todo mundo fica com sono Quando eu estudo de manhã Porque é muito cedo, né? Mas não tem jeito, né? Tem que ficar acordado Senão vai perder a matéria É, e não pode perder aula E nem chegar atrasado Uhum Verdade Mas vai ter que ficar acordando Todo dia cedo Eu não gosto Galera, comentem aí Se vocês estudam de manhã De tarde Ou de noite Que eu acho bem difícil, né? É, então Acho que não De noite nem é uma opção É, mas comentem aí Tem gente que estuda de noite, né? Imagina Ah, eu estudo de noite em casa Tipo, estudando assim Eu faço ao contrário Eu estudo de manhã Eu acordo um pouquinho mais cedo Não tão cedo Quanto a escola, né? Mas eu acordo umas 8, 9 E aí Eu fico estudando Não, a escola podia começar às 9 pra mim É, eu também acho Que tinha que começar às 9 Cara, muito cedo Lá nos Estados Unidos é assim, né? E aí eles almoçam E acaba à tarde a aula Não é assim? Eu sei que não começa tão cedo Isso é legal É legal Mas também Rinde mais, acho Porque aí tu perde mais tempo do teu dia Perde não, né? Mas assim, tu usa muito tempo do teu dia, entendeu? É, eu não sei Mas não, tipo Eu acho que é ruim estudar de tarde Porque tu realmente Perde o dia inteiro Mas Perde pra fazer outras coisas, né? Não perder pra ir pra escola É, então Mas Eu não sei Eu não sei Eu ainda preferi estudar de tarde do que de manhã Porque eu fico com muito sono mesmo Ah, é Eu sei como é É que talvez tu tenha que dormir mais cedo Mas é bom acordar tarde E aí depois já vai pra escola E aí a noite pode estudar um pouquinho e dormir É Tu tem razão Tu tem razão Isso dá pra fazer mesmo Só o problema é às vezes, tipo Sei lá Tu tem Jantar à noite Enquanto a famíliazinha Tu não pode Não, por que não? Porque tu estuda à noite, então Ah, eu À noite tu tá falando, né? É, isso aí é complicado Quando eu chego Todo mundo já jantou Aí tu fica sem comida Não fico sem comida Não fico sem comida Mas eu tenho que esquentar a comida pra comer ainda No micro-ondas Ah, viu? Demônio Isso é ruim Isso é ruim Essa parte não é legal Bem lembrada Mas Mas A gente Vai levando, né? Fazer o que? Gostei Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô acabando, hein? Tá, eu também Eu também Eu tô só fazendo os últimos retoques aqui Aqui Ó, já tô decorando Só quero falar isso pra ti Já? Já Olha, tá rápida, hein? Eu sou muito rápida mesmo Hum Convencida 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 Ah, é? É Convencida Calma Eu acho que não Acho que eu sou Assim, beleza Beleza Agora aqui Agora aqui Tô acabando Tô colocando o piso de dentro E vou decorar, hein? Opa Já vou decorar Decorar, você já vai decorar Vai decorar aviãozinho no rolê? Que chata Falei errado É porque imagina Se eu vou decolar Tipo, aí tu começa lá Fazer barulhinho de avião E decora Tudo a ver Tudo a ver Não, a pessoa não pode falar errado, não Nossa Não, eu falo errado várias vezes Quero me deixar brava, né? Não é possível Tô brincando Eu tô falando que Mano, teve uma vez Eu falei uma palavra muito errada Um dia numa aula E riram muito da minha cara, infelizmente Mas eu não lembro qual era Eu acho que eu falei, tipo Em vez de combustível Eu falei combustível Congustível É Só que, tipo, eu sempre pensei que era assim Aí a professora, tipo, me parou Quando eu tava falando Congustível Porque eu não sei Porque, tipo, desde pequena, assim Tipo Outros anos tu tinha Quando tu achou que era combustível Eu achei que era combustível Hã? É Nossa, parece um bebezinho Gugu Dadá Ah, é Beleza Bebezinho Gugu Dadá Isso aí Tudo bem, tudo bem Tá vendo, né, gente? Depois eu que sou a chata nilda da história Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando, né? Sei Sei Aqui Beleza Beleza Agora Assim E assim Tô acabando, hein? Tô acabando Tô acabando Tô acabando, hein? Vamos lá, então Acaba logo Que eu já terminei também Já acabou? Eu terminei Nossa Então tá Tô te esperando Eita, não dá pra colocar essa cadeira aqui Deu ruim Deu ruim Deu ruim Calma Eu queria uma cadeira rosa Cara, tá muito bonito esse letreiro, cara Essa cadeira não é de escola Um letreiro? Pera, tu fez um letreiro? Fiz um letreiro E tá muito bonito Ah, é? O teste é a parte, tá maravilhoso Deixa eu ver Tá incrível Sensacional Maravilhoso Ah, velho Eu não quero essa cadeira Que raiva Calma Vou ter que organizar direito essas mesas Senão eu não consigo voltar Tá, deixa eu ver Deixa eu pegar de novo Tô acabando Tô acabando Calma Aqui a mesinha Mesinha Assim E assim Sabia que segunda-feira é meu aniversário? Segunda-feira? É meu aniversário Segunda-feira é dia 21, tá? Que eu não sei quando eu vou postar esse vídeo É, segunda-feira é dia 21 de maio É, deem parabéns pra ela Mentira, não dá parabéns pra ela Estou muito feliz Eu acho que aniversário é a parte mais legal Quantos anos? Vou fazer 5 anos 5 anos? Não, eu tô brincando É, são 17 anos Minha idade Minha idade Tá me copiando Ah, é? Nossa, eu vou ficar mais velha Mas eu sou mais velha Não, porque eu faço Eu faço aniversário esse ano Eu vou fazer 18 esse ano Vou fazer 18 anos Vou fazer 18 anos Vou ficar muito velha Olha isso 18 anos, cara Nem parece Parece que eu tô 18 anos, gente Parece Aí todo mundo aparece Cara de velha Todo mundo vai comentar assim Que horror Que horror Não façam isso comigo, galera Não, não Não, na Julinha não parece tão velha assim Só 77 anos Ai Então vem Da rainha lá da... Ai Tô brincando Beleza Que horror Beleza É, mas meu Quando eu te vi pela primeira vez Assim a tua cara Eu pensei que tu tinha uns 14 Aí eu vi que tu tinha mais Eu fiquei tipo Nossa Eu sou mais velha que você Não Você ainda é mais velha que eu Olha, vê se pode isso Então Pois é Pois é Pois é Quanto é média? De altura? 1,65 E você? Meu Deus Você é mais alta que eu também Não acredito Você tem quanto de altura? 1,61 Eu não acredito 1,61 Eu não acredito Baixinha Baixinha Beleza Beleza Baixinha Tô brincando Olha Eu sou mais alta Eu sou mais alta Deve ter gente que é bem mais alta Porque a gente é baixa 1,60 e pouca A gente é baixa Vai É, então Eu acho também Porque tem gente Tipo 1,70 Tá ligado? Então Pois é A gente tá baixa ainda Meu Deus do céu Oh A minha construção tá amazing aqui Tá Eu tô acabando Tô na última parte Deixa eu só ver um negócio aqui Beleza Assim Isso aqui Pra botar uns detalhezinhos Aqui Não, vou colocar só isso Que é mais bonito Beleza Opa Assim Acabou, né? Acabei Beleza Só tô terminando de decorar Aqui Eu vou botar um negócio assim Mais ou menos assim Ah Por isso tá vazio Eu tenho que botar janela É uma boa ideia Janela é uma boa ideia Eu tinha esquecido Por que eu tô olhando assim Tá mó vazio os negócios É uma janela Tá faltando janela Assim Deixa eu pegar o vidro Calma Aqui Nossa, acabou muito rápido Acabou muito rápido Não, não É que eu tava Eu cheguei a decorar e tal E a minha decoração não ficou muito boa não Tipo, ficou Ah, é Mais ou menos É Tô curiosa Tô curiosa Peraí, a gente pegar o vidro O vidrinho tem que ser rosa também Aqui Que bonita Pera, faltou uma coisa no meu Eu esqueci Ah, é? Meu Deus Acaba logo Acaba logo Acaba logo Acaba logo Pera Aqui Beleza Agora Só mais umas aqui E aqui Beleza Ah, acabei Bingo Acabei também Também Quero ver o teu Quero ver o teu Já? Nossa O meu é do outro lado Eu acho Não sei Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver 3, 2, 1 E... Eu sabia Tu sempre constrói pra esse lado, né? Impressionante Para Não Viu? Eu gostei Eu gostei Mult school E olha, tem um easter egg Vamos ver se descobre Mult school Não, tem um easter egg Dentro da outra Ou melhor Tem um easter egg na minha escola Eu quero ver se tu... Dentro? Não, não sei onde tá Eu não sei Eu só quero dizer que tem um segredinho aí Caramba, tu já viu esse livro? Qual? Que isso? O que? Olha Calma aí Calma aí Esse livro que eu... Olha, tá pra mudar a cor da letra Olha aqui Vira a boca Esse livro Ali, ó Clica com o botão direito nele Meu Deus Pois é Que isso, velho? Tem um monte de coisa Mas deixa eu ver Eu não achei o easter egg não Na tua... Não, tem que achar Não tá dentro Não tá dentro? Não Vamos ouvir A tua escola tem uma placa Ai, meu oi Eu não fiz placa na minha escola Não gostei Não, não Deixa eu ver a tua Olha só Que bonitinha Essa aí é a minha E a sua tem uma placa Escrito oi Mas, ó Aqui por dentro A tua não parece uma escola Olha, tem aqui Dois olhinhos e uma boquinha Olha que fofinho Não Não parece? Eu acho Não parece Eu gostei Achei bonitinho O seu também tem a janela lá Dois olhinhos e uma boquinha Né? Então Mas, ó Pessoal que vai decidir Então, galera Comentem aí Quem vocês acham que ganhou Se foi eu, a Muti A Muti vai ganhar Porque ela fez uma placa Não gostei Eu não fiz placa Não, mas a tua tá mó fofinha Também tá bem kawaii Eu não fiz placa Eu quero fazer uma placa Eu quero fazer uma placa Eu faço pra ti, ó Quer ver? Sai fora Vai embora Eita O que eu tô fazendo aqui? Não precisa, ó Eu vou fazer pra ti, ó Não precisa Ai, que chata O que é a placa mais incrível Que tu já viu na tua vida? Eu prometo Ó, tá pronta? Hum Que chata Ah, galera A Muti colocou Ah Colocou uma placa E o que que aconteceu Com o teto da minha escola Que tá desse jeito Era slab Mas tudo bem Enfim O vídeo vai ficar aqui Obrigada pela placa A Muti Calma Escrevi Agora sim Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá bonitinho Ai, que chata Tá Ó, é isso Comenta aí Que vocês ganham O vídeo vai ficando branco E passa no canal da Muti Que vai estar na descrição E é isso Valeu, falou Tchau Tchau